A receita que todo mundo pediu, o verdadeiro purê de batata recheado. Já clica no curtir e comenta se gostou da receita. Em uma frigideira grande, em fogo médio para baixo, acrescente duas colheres de sopa de azeite, quatro dentes de alho triturados, uma cebola média cortada em cubinhos e refogue até dar uma leve dourada. Quando isso acontecer, acrescente 500 gramas de carne de boi moída, e continue refogando até a carne começar a soltar o líquido. Agora, para temperar, acrescente uma colher de chá de sal, pimenta do reino a gosto e continue refogando para agregar o tempero. Depois disso, acrescente 400 gramas de tomate sem pele e misture até os tomates dissolverem por completo. Tampe a frigideira e deixe cozinhar por 5 minutos. Depois desse tempo, apague o fogo. Acrescente salsinha a gosto, cebolinha a gosto e misture mais uma vez para agregar. Deixe aqui nos comentários a cidade de onde você está assistindo. Eu quero te mandar um grande abraço e te agradecer por ter compartilhado essa receita. Após ter feito isso, em uma tigela grande, acrescente 500 gramas de batatas cozidas e amassadas, 2 sachês de 5 gramas cada de tempero em pó sabor legumes, 1 cenoura média ralada, salsinha a gosto, cebolinha a gosto, 50 gramas de queijo mussarela ralado, 1 pitada de sal e misture tudo até homogenizar. Você já tem o nosso aplicativo Aquela Receita aí no seu celular? Ele já está disponível para ser baixado. Eu vou deixar o link do aplicativo aqui nos comentários. Corre lá e já coloca para baixar. Esse é o ponto ideal. Agora, pegue um pouco desse purê e abra com as mãos. Acrescente um cubinho de queijo mussarela. Feche e boleie assim como estou fazendo. Repita esse processo com toda a massa. Depois disso, em um refratário médio, acrescente toda a carne que preparamos. Espalhe deixando de forma plana. Se você chegou até aqui, é sinal que está gostando da nossa receita. Então, já clica no botão compartilhar e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Para você, não vai custar nada. E para nós, vai fazer toda a diferença. Acrescente as bolinhas de batata, 100 gramas de queijo mussarela em cubos, 50 gramas de queijo mussarela ralado e espalhado por cima das bolinhas. Leve para o forno pré-aquecido a 180 graus e deixe assar por 15 minutos. Mas fique de olho, esse tempo pode variar de acordo com a potência do seu forno. Aquela receita está pronta. Você já pode se servir e se deliciar. Eu espero demais que você tenha gostado dessa receita. Agora, eu vou voltar lá para os comentários e continuar respondendo a todos que deixaram o nome da sua cidade. E te agradecer por ter compartilhado essa receita. Até a próxima receita. Tchau!